Salve salve galera beleza tranquilidade estamos aqui de volta com Resident Evil 5 vamos estar trazendo aqui mais uma parte do Extreme Condition Remaker 2014 criado pelo Luis Weber vou estar continuando jogando aqui com a Jill Battle Switch Boss e o Wesker Boss de parceria também Midnight vamos lá essa parte aqui a gente vai precisar de bastante explosivo Bazuca eu tenho mas o mais importante aqui são as granadas que causa impactos deixa eu ver no modo ataque que vai ter uns inimigos aqui algumas hordas que dá pra gente abater daqui poxa o Wesker ajuda vamos lá nossa estou encurralado vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá eu vou vamos lá O que é isso? 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 Olha aí O escudeiro defende até a bazucada cara Vamos lá. Morre não. Agora foi. Agora morre não é noche. Agora morre. 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 Agora morre.